Fora do Náutico em 2023, Hereda recebe consulta do Sport e de mais dois clubes Vitória e Ponte Preta entraram em contato com o staff do jogador, que já comunicou que não permanecerá nos aflitos ano que vem após comunicar à diretoria que não vai ficar no Náutico em 2023. O lateral direito Hereda, cria da base Tingu, despertou a cobiça de outros clubes. Entre os interessados, o rival Sport. O departamento de futebol rubro-negro fez uma consulta recente pelo jogador, demonstrando interesse na sua contratação. Não houve proposta, apenas a sinalização de que o clube tem o jogador no radar para o ano que vem. Procurado pela reportagem, o vice-presidente de futebol leonino, Augusto Carreiras, não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Não foi só o Sport, entretanto, que procurou Hereda. Vitória e Ponte Preta, que demonstrou interesse por outro atleta alvirubro, Júnior Tavares.